Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todas as três engrenagens mecânicas em vale perdido. Então é assim, a primeira engrenagem que eu vou mostrar a vocês, vocês vão ter que sair daqui da parte de cima, que é onde vocês começam, né? Vão ter uns lobos ali embaixo, eu tentei mirar daqui de cima, não deu. Tudo bem, não fez o foco, mas se vocês vierem aqui mais pra baixo, já dá, vocês não precisam de ficar descendo direto. Vou fazer um corte, fiz, melhor dizendo, porque eu não vou ficar mostrando lutas aqui nesse vídeo. Só quero me focar onde a gente tem que ir. Então, avançando mais. Tem mais um novo aqui. Ok? Vamos subir essa pedra. Esse pedregulho enorme. Continua avançando. E como eu disse, nas lutas eu vou fazer vários cortes, vai ter alguns velociraptos, vai ter também um tiranossauro rex aqui na frente, que eu vou fazer cortes. Como eu disse, não interessa pra gente essas lutas, né? Vamos direto ao que interessa. Ok? Vamos continuar avançando. Vai aparecer mais um tiranossauro aqui na frente. Apareceu aquele pequeno, o tiranossauro vai aparecer aqui do lado. Nessa parte aqui, eu já acabei com ele. Então, depois que vocês passam ali por aquela ponte quebrada, vocês vão virar aqui na direita. Nessa entradazinha. Vamos subir. E a gente continua em frente. A gente vai pegar a nossa primeira roldana. Ela não passa aqui, vou chegar pro lado. Vocês vão ter esse dinossauro aqui dentro. E a gente pode escalar por aqui. Continuar subindo. Vamos embora. E vocês vão encontrar aqui na frente, o nosso primeiro, a nossa primeira roldana. Que é essa que tá aqui. Vocês verem a diferença de antigamente pra agora. Elas agora tão menor, né? Antigamente eram maiores. Depois que vocês pegarem e continuando lá de fora. Vocês tem que sair daquela caverna, é claro. A gente vai avançar por aqui. Eu vou fazer um corte. Fiz ali um corte. Porque vocês tem aqueles dinossauro que aparecem aqui na frente. A gente vai entrar aqui nesse templo. Aqui nesse templo, na parte aqui dessa água. Aqui na parte de baixo. Vocês vão nadando e vocês vão encontrar mais um item que tá aqui na frente. Esse aqui. Tudo de boa. Depois, saindo aqui do tempo, galera. Vocês vão virar aqui. Só pra mostrar pra vocês. A gente pegou a roldana ali dentro. Vocês vão virar aqui. Quem sai do templo, vira aqui do lado direito. Essa entrada aqui. Vamos subir. Continuar subindo. Isso. A gente vai passar aqui num corredor. Vamos descer aqui. Vira aqui a esquerda. Continua em frente. E vocês vão encontrar aqui aquela ponte que tá quebrada que eu já falei a vocês. Que a gente passou por baixo. Só pular pro outro lado. E aqui em cima vocês vão encontrar mais uma roldana. Vou pegar. Mais uma engrenagem. Tranquilo. Vou fazer mais um corte. Depois, quando vocês estiverem voltando. Essa parte aqui interessa. Vou só mostrar a vocês como é que vocês passam. Vocês querem subir aqui. Então, é só chegar aqui assim. De lado. E pular. Dar uma... Um mortal ali. Pra direita. Como é que você faz isso? Eu tô usando os controles que é o tancão. Que são os controles antigos. Depende de... Os modernos. Eu não sei como é que você faz. Porque os modernos, se você pôr pro lado, ela vira pro lado. No tancão, não. Se você pôr pro lado, ela mantém-se. E simplesmente ela vai pular para o lado. Ou seja, vai dar um mortal. Depende de como vocês estão jogando. Depois, por último. É só continuar esse caminho. Até lá em cima. Que eu não fiz. Continuar aqui em frente. Continua, continua, continua. Vocês vão passar aqui mais uma ponte. Essa aqui. Vamos pôr aqui... Uma engrenagem. A segunda engrenagem. Que vai estar aqui do lado. São todas as engrenagens que a gente pegou. Foram três. E depois a terceira que vai ser essa aqui. Passei direto. De boa. Então as três. Agora. É só puxar a alavanca. A gente vai aqui pro nosso lado esquerdo. Pronto. E assim aqui nessa parte fica sem água. Ah, mas pra onde é que eu tenho que ir? É só você vir nessa parte que tá sem água. E você pular lá pra baixo. Aqui vocês vão ter uma entrada que vocês já conseguem passar. Vai estar na parte de cima. Beleza? Vou passar por aqui. É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.